Aqui, Saulinho, chega mesmo! Mostra! Porque mais a minha cara é impossível, um piece fake aqui, e esses brinquinhos super delicados, anel também lindo, maravilhoso, ó, tem um coração aqui que se movimenta. Gente, lindo demais! Tudo isso é da minha coleção para SA, distribuidora de semi-joias e acessórios, telefone tá aí na sua tela, 32217315 ou 98858 4439. Agora eu vou falar com você, ó, custa a grana na tela, por gentileza, porque eu quero ver quem tá interagindo com a gente.